O Péco João Pinto tinha mais a mão, primeiro episódio de rescaldo e como o Prata tinha prometido, hoje será sobre o grande Mr. Sérgio Conceição. Vamos fazer aqui um rescaldo, também já pedi comentários ao pessoal para termos aqui assunto para falar, uma vez que será mesmo sobre o Mr., portanto é 30 minutinhos. Eu vou passar primeiro ao Prata para começar a falar, se calhar dou só também aqui uns retoques, portanto digo já a minha opinião, que é rápida, porque vai sentar, nós já gravamos há 3 anos, nós vamos fazer agora 3 anos em julho, e o pessoal já sabe a nossa opinião mais ou menos sobre ele, a frase do piso do Sérgio Conceição, forever, até aí numa fase em que estava a ser mais criticado, e pronto, é a mim em particular. O que me fascina é aquela parte que também já foi um bocado desmistificada durante os outros episódios, na questão do grito, na questão de tudo aquilo que ele transmite com a atitude, com o exemplo, e pronto, essa é uma parte que me seduz, porque obviamente uma das coisas que eu cobro nos jogadores do Porto é a questão da atitude, e aquele exemplo que eu dei no último jogo do Estoril, em que o Zé Edu cai no chão, e a atitude, a exigência, de pronto, cada jogo é para ganhar, o Zé Edu cai no chão e ele arrasgar logo no médico que estava lá para assistir o Zé Edu, uma vez que ele não entrou logo em campo a fazer a caimbra, ou seja, essa exigência diária era um jogo que já estava resolvido, portanto são esses pormenores que me seduzem, e esse é algo que eu fico fascinado com, é nós próprios, nos nossos jogos que fazemos, até criamos regras, porque nós inevitavelmente a jogar a bola, o jogo começa a ficar desequilibrado e começamos a cagar para aquilo, e a ideia de nós criarmos regras é estarmos sempre compenetrados, ou seja, estarmos sempre focados no jogo, mesmo quando o resultado não está ok, ter ali alguns motivos de interesse, fazer assistências, gols, não sei o quê, tudo contar, e no Sérgio de Conceição é isso que eu vejo, ou seja, cada cena em que ele está inserido, em cada momento, meu, está ali naqueles, é para dar o máximo, e seja isso que ele faz em todos os treinos, em todos os momentos em que está a treinar a equipa, e pronto, ia dar essa parte do foco, da exigência de estar a 100% em tudo, antes do Prata agora falar um bocadinho de tudo, possivelmente desta evolução que tivemos, porque pronto, aqui é a tal questão do grito, da exigência, mas tivemos muita evolução tática e técnica, técnica não, mas mais tática, durante estes 5 anos, se calhar com o expo entre eles, nesta época em que tivemos muitas mudanças. Por onde é que és que começar a Prata? Eu quero começar pela... normalmente quando se ganha, está... é uma tendência de... tudo está bem, não é? E agora os elogios começam a jorrar, não é? Mas... mas aqui eu senti um fenómeno um bocado estranho ao longo desta época, eu já fui aflorando ao longo... no último episódio, que é esta história de que... Ok, finalmente começamos a jogar, não é? E eu acho... quer dizer... eu acho um bocado... uma conclusão assim um bocado... é conveniente para quem criticava antes, não é? Tipo... ok, finalmente ele está a ir de encontro ao que nós sempre pedimos, não é? Não é? E... e eu não acho que a verdade esteja aí, tal como não acho que... que é a malta que sempre o defendeu, porque sim, porque é a malta que defende, porque defende, porque é o treinador de Porto e há de ser sempre defendido até o momento em que o Presidente o deixa de defender. E pronto, há portistas assim, não é? Enfim, nada contra, cada um pratica como achar melhor, pá, desde que não a subirem durante os jogos, para mim está bem. Mas, a verdade, há de estar sempre mais ou menos no meio, como sempre nestas coisas, pá, como é óbvio, o futebol de Conceição nunca foi bola numa arega. Nunca foi só isso, nunca foi só isso, foi muito mais coisas. Mas, mas também, e agora, também não é a coisa mais perfumada que alguma vez se viu em campo, não é? Isto, o Porto continua a ter características muito de combate e de... e de garra e de ir buscar a bola rápido e o tal que falamos já do gag and pressing, da contrapressão imediata, do... Porto, tem muitas características dessas e, aliás, há gente que diz que, ok, agora finalmente começamos a jogar alguma coisa com o Fábio Vieira, finalmente podemos ter de ter jogadores para interpretar um futebol em condições, finalmente o Conceição abriu os olhos para isso, pá, mas há outras pessoas que dizem que não, finalmente os jogadores chegaram ao nível exigível para entrarem numa equipa do Conceição, não é? Portanto, pode sempre ver as coisas das duas formas. Portanto, e eu acho que nós temos que ser um bocado equilibrados, olhar para isto, pá, eu acho que temos que perceber que o Conceição evoluiu, mas evoluiu quase que uniformemente ao longo dos cinco anos. Eu, por acaso, não me lembro bem da... do artigo, portanto, para quem só nos chegue desde o podcast, isto é muito mais antigo que isso, nós temos um blog há muito tempo e aquilo tinha artigos semanais, crónicas semanais de jogos e provavelmente eu devo ter feito um artigo sobre a contratação do Conceição. E eu, na altura, devo ter sido bastante conas e devo ter ido naquela cena de, ok, é treinador... Aquela coisa politicamente correta, é treinador do Porto, portanto, é o meu treinador, não sei o que, eu devo ter ido nessa onda, ou é um bocado com isso. Mas, na verdade, na verdade, escolhia alguma das minhas... De alguns dos meus receios que eu tinha, sobretudo ao nível do temperamento, ao nível do currículo ainda ser relativamente curto, pá, tinha dúvidas, tinha dúvidas. E o Conceição, pronto, começou logo aquelas coisas fortes a dizer, ok, eu vim para ensinar e tudo mais, pronto, posicionar-se, não é? Mas, óbvio, ele cresceu muito nestes 5 anos, cresceu muito entre ela. E uma boa comparação, além desse primeiro texto que deves ter aí, de facto, muito a cena a comparar, mesmo, por acaso, só faltou o trabalho de backstage ou background, ou o que seja, deste episódio, porque nós fizemos um episódio aqui, no início desta temporada, em que era engraçado ter voltado a ouvir aquilo que dissemos, para até meter aqui os sons e até podermos falar disso, porque havia muita gente descontente no início da época e havia muita gente, se calhar, até torcer para Conceição sair. Pelo menos havia ali a tal crítica, etc., como no ano passado não ganhamos, e até termos o clique da certeza da continuidade, houvesse... No início da época, dizes mais no final da época passada, é isso? Sim, sim, sim. Neste período, neste período em que acabou, como agora ainda não sabemos bem se vai continuar, embora acho que a perspectiva esteja mais para continuar, se calhar... Sim, na altura não tinha contrato. No ano passado, pois. No ano passado ele renova antes do Benfica, acho eu. Acho que tinha um contrato, mas havia a dúvida de Irambão. E havia muita gente a querer que ele fosse embora. E depois houve o momento em que fica confirmado que ele fica e é apresentado novamente com a cena do... com o slogan deste ano, que assenta como uma luva, não é? Que me está agora a faltar para dizer aqui o que responde. Mas depois nós falamos sobre isso, e acho que a ideia geral nossa é que ainda bem que ficou, pelo menos era... Mas pronto, devia ter alguns momentos engraçados para metermos aqui ao barulho. Começo a concluir. É verdade. Eu acho é que o que cite, e aliás até temos alguns amigos que com quem já tivemos essa discussão, em grupos em que estamos os três, há que parece que toda a evolução do Conceição se ingiu a esta época desportiva, não é? Antes disso o Conceição evoluiu muito pouco, e era extremamente casmou. Opa, e não faz sentido pensar nisso assim, não é? Não tem sentido nenhum. Mas há coisas em que eu acho que ele tem vindo a evoluir, e isso é que permitiu, por exemplo, os aros conseguir enquadrar bem no seu futebol os jogadores, como o Vitinha, como o... como o Fábio Vieira, que talvez deve ser o caso mais difícil para ele de enquadrar. Por exemplo, há comparações claras, vem uma comparação boa para se fazer quando se fala da integração do Vitinha, que é o caso do Oliver, não é? Que ele nunca conseguiu enquadrar. No que o Fábio Vieira, há sempre o caso do Nakajima, que ele nunca conseguiu enquadrar. E nós temos que procurar. Opa, podemos fazer conclusões simples, quer dizer, opa, é o jogador. O Vitinha tem outro temperamento, é mais jogador que o Oliver. Opa, eu não sei. Não sei, nós fizemos aqui sempre algumas... Nós tínhamos aqui algumas teorias sobre o Oliver, que ele era demasiado bom moço, não é? Demasiado bom menino, para se impor num onze do Conceição. Mas eu olho para o Vitinha, também me parece bom moço, pá. Não é? Não me parece ser mau feitivo. Portanto, até por aí... Mas lá está. É óbvio que eu posso aceitar que alguém me diga. Na altura, o Conceição ainda não era treinador suficiente para conseguir fazer do Oliver jogador no Porto. Eu já sou capaz de aceitar. Eu próprio exigia, na altura, exigia mais minutos para o Oliver porque achava que era um jogador que poderia temperar um bocadinho estes ímpetos que o Conceição põe na equipa para a frente, da garra, vamos atrás da bola, vamos recuperar a bola em cinco segundos. Não! Quatro segundos! Não! Agora três! Esse tipo de coisas que eu estou a ver. Não! Pá, às vezes... O futebol não é só isso. O futebol também, às vezes, é pausa. O futebol também é saber ter bola. é ter dentro do campo uma amálgama de características que tornam a equipa imprevisível. Isso é que é fundamental no futebol, é imprevisibilidade. É imprevisibilidade do lado positivo, não é imprevisibilidade tipo os jogadores que já estivemos, que eram imprevisíveis porque tanto faziam uma coisa boa como faziam uma coisa péssima. Mas, assim, uns Mubembas, por exemplo... Estou a brincar. O Mubembas este ano não fez tantas coisas mais como isso. Mas, eu acho que temos que chegar a um equilíbrio sobre o Conceição. Porque parece que andamos sempre no 8 e no 80, não é? Um pouco... Porque ele é uma personagem muito... Vamos dizer... É isso, é do 8 e 80, acho que causa amores e ódios. Certo. Mas não parece que isso tenha de ser trazido para a questão da evolução. Eu acho que é uma evolução paulatina e acho que as coisas que já vimos este ano partem, já conseguimos ver nos anos anteriores, mas também vimos coisas novas. E é disso que eu também gostava de falar depois, se calhar, mais à frente. É, deixa-me ter agora um bocadinho pisar a conversa e pegar em algumas coisas que foste dizendo. Porque eu falei muito do Osorno e isso é aquela introdução da garra, etc. E, portanto, eu sou muito assim. Portanto, identifico-me bastante com o Conceição. Mas há toda essa questão futebolística. E a minha opinião é que... Tu olhas para o Sérgio e parece aquele gajo casmurro, não é? Ali, de ideias fixas. E não. E tivemos estes 5 anos em que percebe-se que é um gajo apaixonado pelo futebol e apaixonado também por essas questões táticas e que vai evoluindo. Tens logo no início do campeonato, no início da primeira vez dele, a questão daquele jogo com o Besiktas que levamos no corpo em casa, e depois a adaptação a nível da Champions, colocando depois no Mónaco o Sérgio Oliveira, meio que mais reforçado. Ou seja, com os erros. E só este ano. Tens aí uma diferença de situações em que, o que estavas a dizer, não é? De estarmos a ir sempre para a frente, sempre assim o quê. E houve jogos em que, finalmente, se calhar o Sérgio percebeu e, tipo, um Sporting em casa para a taça, outro jogo, mesmo na Luz, etc. Jogos em que precisávamos, que não precisávamos desse contra... contra... Como é que tu disseste a casa? Não sei. Mas, pronto, recuperar e depois outra vez recuperar e... O game pressing. Não, mas depois utilizaste o termo português e ia buscar esse contra não sei o quê que tu disseste. Mas contra-golpe é normal. Pronto. E, além dessa situação, ou seja, houve esses jogos em que soubemos para a PIS, mas ainda tinha que dar mais um exemplo, que é a questão. Na própria época, nós mudamos muito. Porque começamos com um Dias e um Dias a fazer aquela cena que falámos muitas vezes aqui, de bola na direita e estar ali enganado com o Otávio, com não sei quem, não sei o quê mais. Depois, bola para a esquerda e o Luís Dias aparecia ali com um espaço só para ele, para brincar e fazer uma... E isso já não é corre... Com o Dias já não era corre-bolo. Não era o Maré. Mas eram na mesma bolas loucas. Só que a bola não chora nos pés do Dias, por isso já não parecia tão feio. Mas, além disso, mesmo esta... Mas depois que a saída do Dias também tivemos outra vez modificação. Já não houve tantas vezes essa situação, embora o Dias vai continuar a acontecer ou aconteceu algumas vezes. Mas já tivemos ali uma adaptação do PP, ali um jogo ainda mais pé-pé-pé, etc. Pronto, se fizerem estas mudanças ao longo destes cinco anos e no próprio ano, queria que tu ligasses por aí. Para mandar uns vitais. Sabes, nesta fase... É um bocado... A mim costuma um bocado falar nesta fase porque o pessoal sabe que é Conceição Forever, não é? Conceição Forever. E quando estamos... Quando estamos... Depois de um final da época deste, não é? Que consegue mais uma dobradinha. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a justificar porque é que é Conceição Forever. Mas posso relembrar. É curioso teres falado... Você estava falando no Dias e no Marega e hoje estive a ver o resumo do Porto 5, Bolonenses 0, dá dois anos. Quando o estádio estava vazio, não é? E nós fomos campeões nesse ano. O Fabio. O Líbero de Marega? Ah, não. O Equidromo de Marega. O primeiro golo do Fabio. Neste 5-0. E é curioso que o segundo golo é a bola metida na frente de Marega e ele chuta para lá e ela entra. O segundo é metido nas costas da defesa e ele chuta de qualquer razão e ainda bate na guarda e entra. E há o outro que também é bola lançada no Dias e ele galga por lá fora, só que flete para o meio e marca um golaço. E pronto, e é um bocadinho a diferença que é quando é bola de Marega, como ele era meio tosco, nós era o corre-bol ou sei lá o quê, com o Dias já era diferente, porque claro, o gajo tem uma técnica brutal. Mas é isso, eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram, porque o Conceição é muito mais e nós estamos aqui a falar sem o verdadeiro conhecimento de causa, não é? Nós não sabemos como é que ele mete tudo a mexer lá dentro. O que é um facto é que todos aqueles receios que nós tínhamos desde há cinco anos atrás, que ele ia ser expulso não sei quantas vezes, ainda conseguiu ser algumas, mas que ele ia ser expulso não sei quantas vezes, que ele ia andar à batatada com diretores, com jogadores, com pessoal auxiliar, opá, qualquer coisa. O que é certo é que tu chegas ao fim das épocas, ou melhor, tu vês durante as épocas, se calhar um moniel no grupo, que não saiu nos outros anos. Opá, não sei, será que a liderança dele é aquela liderança que... Antes dele. Antes dele. Será que a liderança dele é aquela tão má, tão má, quando os patrões são mesmo maus, 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 que até os colaboradores atacam por sunir contra ele? Claro que não é, não é? Ali andam todos pelo mesmo objetivo, e nota-se que ele cria sempre grupos muito fortes. Portanto, não se trata só da evolução que ele tem tido com o jogador, como o Alamars acabou de referir, para todas essas alternâncias, essas variações táticas. Porque tu notas mesmo no próprio jogo, a quantidade de vezes que se muda de posições. O Otávio, então, é o exemplo paradigmático disto. Ele pode estar a jogar aberto na direita, depois flete para o meio, se for preciso, e ainda acaba a jogar na esquerda, quando cometes um ala puro do outro lado. Portanto, nós temos tantas variações, tanta riqueza tática no nosso jogo, e isto não é de agora, que acaba por ser um bocado limitativo estarmos aqui a dizer que só este ano é que o Conceição acordou. E ainda me deixa mais... Não vou dizer se é apreensivo ou chocado, não sei, porque eu também não conheço as pessoas que debitam baboseiras no Twitter, todas não conheço as pessoas pessoalmente, não sei se elas ligam muito ao futebol ou não, mas quando as pessoas dizem ah, o Conceição agora finalmente jogou como aos críticos pediam para ele jogar, é insultar a função do treinador. É insultar a função do treinador, porque parece que um bom treinador, parece que um treinador só, chega ao balneário ao domingo, e diz, opá, vamos jogar assim, vamos jogar assado, temos de fazer isto, temos de fazer aquilo, e está feito. Opá, não pode ser. Eu ainda há pouco tempo, o Lamas não estava, eu estava a comentar a flash interview do Filó, treinador Penafiel, a seguir ao Penafiel Porto B. Em que as declarações dele, o Porto ganhou esse jogo 2-1, então o segundo gol é numa transição rápida, e ele estava a dizer, o jornalista fez uma pergunta básica, daquelas como é que correu o jogo, e ele estava extremamente até, estava, notava-se, estava irritado, e diz, eu fico chateado é quando os meus jogadores não compõem aquilo que eu digo. Quando eu digo para não arriscar a bola pelo meio, para depois não termos transições, não levarmos com transições rápidas, e eles não cumprem aquilo que eu digo. Eles têm que ouvir mais aquilo que eu, as minhas instruções, deviam jogar mais pelas alas, jogando pelo meio, estão sujeitos, e eu penso para mim, como é que um treinador é capaz de dizer isto? O treinador, não é, chegar a um balneário, perante um grupo de jogadores, e debitar meia dúzia de frases, eu tenho a certeza absoluta, que se mete-se um Sérgio Conceição, e outro treinador qualquer, ou outro treinador qualquer, desculpamos até de meter nomes, dois treinadores, virados para uma equipa, a dizerem exatamente a mesma coisa. E nem vou pôr aqui, se o gajo é muito motivador ou não, no mesmo tom, exatamente a mesma coisa. Vocês sabem qual é a diferença, entre uma coisa e outra? É aquilo que ele faz no treino. Se ele quer, com uma equipa, pressione alto, durante a semana, durante a pré-época, tem que ser a característica de uma equipa, tem que ter treino, o treino tem que ter exercícios, em que privilegie a pressão alta. Então, tu metes espaços reduzidos, jogas, se calhar, com uma equipa mais reduzida, mais compacta, quatro para cinco, e é obrigado a desprezinar, a saber pressionar, e podes ir para o que é que empresta, e podes ir para o que tu quiseres, mas tens que ter exercícios de treino adequados àquilo que tu queres fazer dentro do campo. Tu não podes ter, num momento, num jogo, o corre-bol, como alguns diziam, e no outro ter o futebol de posse. Não funciona, não é assim que funciona. Se queres ter o futebol de posse, durante a semana, durante o ano, tens que ter exercícios, em que é posse, 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 posse. Se queres jogar de futebol direto, então é bola na frente, bola nas coubes, e vamos jogar a bola ao Rio D'Oro, no Olival, esquece isso, é uma forma ou é outra. Não basta chegar aqui, eles agora jogaram como nós pedimos. O quê? Mas para vocês estão a brincar comigo, a função de um treinador não é debitar frases, se calhar feitas, ou instruções, no dia do jogo. É todo um mecanismo de treino que está por trás, que lhe vai dar suporte, depois a esse esquema de jogo, que vamos tendo. E o facto de teres mudado, se calhar, não é de uma forma radical, mas de teres mudado tanto, mostra só a capacidade que o Conceição, e a equipa técnica, ele gosta de ser mudado da equipa técnica, mas ele acaba por ser a cara, não é de todos, consegue evoluir. Para além disto tudo, também para terminar esta primeira intervenção, para além disto tudo, aquilo que me fascinou desde sempre, é a exigência que ele mete em todo o lado. Se calhar ele mete exigência até nos tratadores da Réu, e é por isso que eu estou aqui a dizer que estamos aqui a falar, se calhar sem grande conhecimento de causa. Mas aquilo que se calhar transparece cá para fora, é que com ele, opá, anda ali tudo a toque de caixa, mas de toda a gente, inclusive diretores, administradores, se calhar ele passa por eles aquilo, é um respeitinho do caralho, se às vezes até para Luís Gonçalves, que se fosse com outro qualquer, ele se calhar até já tinha feito a cama para ver se ele ia embora ou assim do género, mas anda ali tudo de um respeitinho brutal. Percebes? E então acredito que mesmo no Alibala aquilo seja ali de uma exigência, exigência máxima. Percebes? E até nisso ele se calhar consegue mudar. Não é só na equipa, não é só aquilo que ele consegue. É o nível de, pá, profissionalismo, dedicação, pá, exigência, que mete não só nos jogadores, mas que vem em toda a estrutura. Isto aqui é, isto aqui é um escândalo. Porque se nós fomos, bem, íamos entrar aqui para o campo de pessoal da administração com as contas, não sei o que, íamos ter, pronto, não queremos trazer para aqui. Mas é tudo isto que ele traz mesmo a nível de exigência. Percebes? E portanto, pá, por isso é que eu digo, para mim é Conceição Forever, mas não é de agora, já é, já é, já é, já é desde há muito tempo. Porque eu depois podia, porque, ah, e falta-me só referir aqui uma coisa. Porque nós estamos aqui a falar da evolução que ele tem como treinador. Ó, pá, a carreira de treinador dele é curtíssima. Ele tem tantos anos de Porto como tem nos outros clubes. Se calhar mais um ou outro no, se calhar tem 5 de Porto e 6 nos outros anos. É curtíssima a carreira de treinador dele. Portanto, ele a tem muito para evoluir. É normalíssimo que, esta semana, vem uma entrevista no Expresso do, pá, de um jogador que passou por ele no Olhanense. E ele estava a dizer que o Sérgio Conceição, uma vez no Olhanense, partiu o quadro onde se mete lá os mequinhos no final do jogo. Diz que partiu o quadro e depois ter partido o guarda e disse, não é para nós perdermos, é pela forma como nós perdermos. Pá, eu se calhar acredito que ele agora já não parta quadros. Se calhar já, se calhar já reage de forma diferente. Portanto, é tudo uma evolução. Porque ele está há pouquíssimo tempo a treinar. Se calhar estamos a lembrar só de Olhanense, Académica, Braga, Vitória, Vitória, e Nantes. É isso. Percebes? E nunca se calhar nunca ficou mais do que um ano em cada um. Muito bem. Vamos agora se calhar ler aqui umas uns comentários que fomos recebendo e depois vocês vão mandar mais aí alguns bitites sobre o Sérgio porque o pessoal mandou aqui muitos bitites e de certeza que vão aparecer aqui temas para falarem. Vamos começar aqui por David Nogueira. Meus caros, ao Sérgio, gratidão eterna. Para mim, o verdadeiro líder do clube desde que chegou que tem feito muito ou muito pouco. Apesar de não ser um treinador perfeito é para mim treinador perfeito para o Porto. Desejo muito que o clube lhe possa dar condições para continuarmos a crescer. Depois temos o Rui Oliveira. Sérgio Conceção foi o maior trunfo de Pinta Costa dos últimos tempos. Tivemos no período prego de Sérgio Conceção muito bater no peito e muito somos Porto mas na verdade foi o Sérgio quem nos devolveu a mística e a atitude. Sou fã do Sérgio desde o início. Precisamente por isso devolveu-nos o Porto. Foi este o maior mérito do Sérgio na minha opinião. E depois ele coloca uma imagem da Superior Norte quando fomos campeões pela primeira vez com o Sérgio em que eles fizeram aquela tarja a dizer obrigado ministra por trazer de volta os nossos valores e depois algumas frases do que ele disse eu vou tentar ler aqui algumas eu não sou um boneco esta depois não tenho pedido desculpa lá ao homem temos de ter paixão por aquilo que fazemos vim por amor para o Fogo Porto vim para ensinar não vim para aprender esta foi a da apresentação uma das nossas forças é o espírito solidário exigência máxima para todos não deve ser mas pronto por aí algumas não estão bem esticadas não dá para ler e fica aí querem já pegar deixem-me ler o próximo se calhar e depois pode-se falar se calhar mais um bocadinho de Madara o Falcon Quest não vejo ninguém que possa fazer o que ele faz podemos não ganhar sempre mas temos ganho mais do que os nossos adversários espero bem que ele não saia pois estou ansioso por ver o que ele irá fazer para melhorar o tudo de bom que a época teve estamos felizes e isso basta pronto se calhar ainda leio mais um uma vez estamos aqui todos na acho eu no mesmo nível de comentário quando um treinador chega ao Porto agora é do Porto Fan 101 quando um treinador chega ao Porto e tem de construir uma equipa com vários jogadores que outros treinadores não quiseram e tem sucesso e tem sucesso que tem devolve à equipa a mística perdida consegue evoluir taticamente no processo que mais há a pedir o grande obreiro obrigado Sérgio Conceição pronto isto vai um bocado na ótica do que também do que estavam a dizer as coisas estão bem e pronto e aqui o mérito a ser bem vincado pelos nossos ouvintes vou continuar se calhar a ler mais um ou outro depois temos aqui o Diogo Torres representa bem o lema que criaram como nós o de nós o lema que há bocado não estava a esquecer a seriedade que leva todos os jogos que sejam Liga dos Campeões ou um amigável diz bem do que querer ganhar do Sérgio Conceição e se não ganhar no futebol bonito que seja na raça mais uma opinião de Diogo Torres depois temos aqui o Miguel Pereira obra-prima da carreira difícil de superar uma dobradinha quando lhe tiram o melhor jogador do campeonato em janeiro a prova de que é um treinador híbrido sem sistema ou modelo de jogo fixo só obsessão por ganhar nesse contexto é o treinador mais arturo jorgiano dos últimos 30 anos e pronto se calhar paramos aqui Miguel Pereira também nos defende aí nos podcasts cá por aí defendeu o nosso favor também é autor de alguns livros que é a verdade o aspecto mais tático queres pegar e dizer mais algumas coisas três coisas terminando nesse comentário a questão do o nosso primeiro comentário fala das das condições não é e as condições também também é um é um dos é um dos fatores que mais que mais nos levam a a valorizar o percurso do Conceição que mais uma vez volta a insistir é um percurso gradual não é é sempre porque os resultados foram de altos e baixos mas eu acho que o crescimento do do treinador e da própria equipa a a imagem do treinador acho que foi que tem sido tem sido gradual e acho que tem sido sempre positivo porque reparem mesmo abordando a questão dos resultados o Conceição o primeiro campeonato que não ganha é atropelado por uma segunda volta inacreditável do 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 que eu não me lembro se quiser tem que ser recorde eles perderam dois pontos nessa segunda volta e o Conceição teve que se adaptar teve que se adaptar e adaptou-se de tal maneira que na época seguinte voltou a enfrentar o Benfica do Laje em que perdeu apenas três pontos numa primeira volta e mesmo assim conseguiu ser campeão portanto é ok novas dificuldades novos além das dificuldades normais que lhe foram que lhe foram atirando para a frente a saída dos melhores jogadores em fim de contrato e mesmo assim outros dos melhores jogadores que foram vendidos e tudo mais todas essas coisas que até são normais no treinador do Porto ter de enfrentar pronto essa história dos finais de contrato é mais recente e também não é só do Porto também é uma coisa que se vê aí pela Europa Fora mas além de todos esses problemas opá ele teve que se adaptar a outros imagino outros outros treinadores outros conceitos outras ainda por cima o Laje foi correndo-lhes tudo bem até as arbitragens foram bastante amigas nessa segunda volta mas nem vale a pena falar muito sobre isso e notas é pela quantidade de pontos que ele acabou por fazer em tudo nos 5 anos sempre 80 ou mais pontos muitos minutos exatamente e depois falando do outro baixo que foi a época passada em que perdeu para a Morinha que mais uma vez apanhou uma circunstância apanhou um adversário que tinha ao contrário do Porto tinha tempo para treinar tinha tempo para treinar e tinha e teve durante grande parte do campeonato uma exigência zero até até quando eles já estavam com alguma vantagem pontual na primeira na primeiro lugar a malta dizia todos cagados os esportinguistas ui não vamos não vamos azarar esta merda qualquer coisa que seja um segundo lugar até vai ser bom não nós estamos o esporting está em reconstrução e não sei o que mas a verdade é que tinha um coartes a golos nos últimos minutos exatamente mas a verdade é que foi um novo esporting foi um esporting que podia treinar que chegou ao final do ano provavelmente com menos de 10 jogos que o Porto na boa menos de 10 jogos se calhar até foram mais porque foi eliminado cedo da taça foi eliminado cedo das competições europeias pois teve aquelas jogos pré-eliminatórias ou algo assim do género logo no início pois talvez tiveram mais 2 no início e depois o calendário do ano passado não desculpa o calendário desse ano não foi um calendário muito apertado por causa das coisas de Covid foi muito mais compacto provavelmente como vai ser no próximo ano ainda não odeio para isso mas acho que os calendários vão ser muito compactos por causa da merda do Mundial portanto e tu começaste terrível esse ano perdes o marido em casa e perdes em passos logo no início da época depois faz aquela sequência toda de nunca mais perder nenhum jogo mas lá está depois a adaptação à nova realidade é sempre boa é sempre boa tanto que depois faz uma boa época até o final não chegou chegamos a estar lá perto depois houve aquele jogo do aquele piso do Sporting em Braga e depois houve o jogo do Moreirense na mesma jornada mas se fosse um bocadinho mais um bocadinho mais de felicidade em Moreira de Cónomos e um bocadinho menos de felicidade do Sporting em Braga aí estávamos a dois pontos portanto tu sabias tu mandaste a boca mas já sabias não é? tinhas ido a ver o Porto nessa época faz mais 11 jogos a contar com a Supertaça faz mais 11 jogos que o Sporting mas eu disse 10 ou não? é contar com a Supertaça dá 11 se eu tiro a Supertaça dá 10 ah ok está bem não foi completamente à sorte mas já devo ter ido ver em tempos mas a ideia de que que Gustavo é que continuo a dizer que é mesmo o Conceição tem uma capacidade de adaptação que há à própria há necessidade às coisas que lhe acontecem e reformular e reformular a sua a sua tática reformular a sua a sua postura a postura da equipa que que é que tem sido admirável do ponto de vista da da resiliência às próprias às próprias agruras da profissão e do futebol que às vezes é muito ingrato mas também às próprias condições e aí de facto houve condições houve condições especiais que eu teve de enfrentar nomeadamente na na esta história do fair play financeiro que enfim tem tem que se diga por um lado quer dizer as contratações quer dizer ele tem contratado não é? nós temos contratado e aquele primeiro ano é que é trazido sempre para esta discussão e acho que há uns comentários que também que fala disso opá ele de facto teve que aproveitar alguns jogadores que ninguém queria mas outros outros iam ser aproveitados por qualquer treinador que viesse por exemplo o Ricardo Pereira era óbvio que vinha para ser titular não é? por causa do percurso dele fez dois anos dois anos muito bons em França emprestado era óbvio para mim pelo menos era óbvio que ele vinha para ser um jogador importante na equipa o Marega já não mas também o Marega não foi titular só foi titular só passou a ser titular porque o Tiquinho se alucinou no primeiro jogo porque o Porto do Conceição ia ser o Porto com o Abubacar e o Tiquinho na frente pelo menos era e com o pessoal não marca a golos e estava a correr bem e mesmo a pré-época com esses dois até estava a correr bem e depois correu a lesão do Tiquinho e depois mais tarde a lesão do Abubacar fizeram com que o Marega tivesse que ter uma preponderância na equipa que se calhar não estava antecipada portanto ou seja ele não pôde contratar mas herdou herdou o Iker herdou herdou uma dupla de centrais Filipe Marqueno herdou o Teles não sei se herdou herdou o Teles é capaz de ter herdou o Teles vem com o Neix ok herdou o Teles herdou o Corona herdou o Brahim não é? herdou o Danilo herdou o Herrera o Hama não era uma equipa má não é? não podemos dizer fez um pá fez um ótimo trabalho dado o que vinha de trás as quatro épocas anteriores nem tanto a equipa herdou porque a equipa até opá agora se calhar nós temos uma ideia um bocadinho melhor da equipa por causa do trabalho de Conceição mas não era assim tão mau como isso não é? mas a verdade é que ele tem esta história das condições é algo que vai moendo ter a ideia de que os nossos adversários nos ganham contratações eu lembro-me que na altura por exemplo o Porto queria ir contratar aquele Vendel ao Fluminense e o Sporting chegou e bateu mais e o gajo começa a olhar para aquele o Sporting dá mais o Rafinha que agora acho que vai para o Barcelona está no Leeds acho que agora vai para o Barcelona na altura o Vitória o Sporting deu mais o Vitória o Vitória o Vitória é o Deco ainda tem duas relações com o Barcelona sim ainda esta fim de semana jogou no Dragão mas o pá esta ideia isto molha um bocado esta coisa dos miúdos que têm que ir para o Sporting para ganhar mais dinheiro como agora com o Abreu com o Gonçalves e não sei o que isto é uma coisa que custa porque é e o Conceição perante tudo isto ó pá consegue 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 fazer consegue fazer o seu trabalho consegue se adaptar e isso de facto é é fantástico acabando no último comentário da questão de não ter um um sistema fixo um sistema fixo que eu já que já vi elogiar isso também já vi elogiar o contrário em Portugal então é muito fácil porque ano passado elogiava-se o contrário com o Amorim não é? o sistema mais rígido possível que este tão rígido que se que se transferiu para esta época mesmo quando as coisas começaram a correr mal manteve-se e é um exemplo muito bom disso que é a segunda parte do Sporting este ano no Dragão para a Taça que tinham que fazer tinham que fazer alguma coisa não é? tinham que fazer alguma coisa mas tudo mas é uma rigidez é uma equipa tão rígida aquela maneira de jogar que algumas mudanças que se façam ali só estorvam não é? e a malta que elogia muito isso e eu percebo aquela história que o Conceição dizia de falar do Sporting do Amorim que é uma equipa fácil de estudar e de escrever mas é difícil de se contrariar e eu acho giro isso acho que é uma boa maneira de elogiar o adversário é uma coisa muito politicamente correta e tudo bem somos todos muitos amigos mas acho muito mais difícil de enfrentar o Porto de Conceição porque nós não sabemos o que é que vai ser não é? o Conceição mesmo sabendo o Anze não sabes onde é que eles vão jogar exatamente ainda tens o Tarame na esquerda com a gente ainda aparece o Tarame na esquerda ou o Tarame é meio ofensivo e mesmo agora em termos defensivos com a cena tipo do Gruites ou do Uribe fazer o terceiro central e os centrais indo para as aulas é disso eu sou que o Uribe em albalado para a taça portanto e já jogamos assim em vários outros jogos na Liga Europa lá está com o Gruites a tentar fazer a mesma coisa portanto são pequenas coisas que nós eu acho que nós temos que valorizar isto mas também temos que ver que não é só ao longo do campeonato que mudamos que viemos de um 4-4-2 depois o Tarame deixou de ser um dos dois passou a parecer muito mais como número 10 e logo aí mudamos um bocadinho parecia mais um 4-2-3-1 com o Dias o Tarame e o Otávio assim nos três atrás um bocadinho do chegou a ser o Tónio Martínez depois foi o Van Nielsen não sei o quê mas depois entretanto o Tónio Martínez vai sair para a titular exatamente e o Bruno Costa também mas depois e depois mais tarde estamos aqui num 4-3-3 depois chegamos a ter um às vezes o Tarame parece estar na esquerda num 4-3-3 mas não é bem um 4-3-3 porque depois ele vem logo para o meio estas constantes metamorfossas táticas que nós vemos ao longo do campeonato nós sempre as vimos ao longo do jogo como se isto fosse desde o início porque inicialmente havia dois jogadores chaves para isso acontecer que era o Otávio e o Marega o Marega o Marega era avançado mas procurava terrenos que não eram avançados sobretudo mais na aula fazia fazia coisas diferentes de um avançado clássico e o Otávio também sempre jogou um bocadinho encostado à aula mas o Otávio não é um aula este duplo papel do Otávio e do Marega que vem desde o início foram transmitindo para outros jogadores o maior exemplo hoje em dia é o Taremi o Taremi pode ser tudo na frente de ataque e nós sempre fomentamos este tipo de jogadores e eu acho que falta se calhar até para o futuro nós fazermos eu chego a ensaiar isso um bocadinho o que é também fazer isso com o lateral em vez de ser o lateral a dar a largura o lateral naquela posição de Vanille Alves ou do do Cancelo ou do do Alexander do do Arnold do Liverpool que muitas vezes estão muito por dentro e numa posição até de organização que eu acho que nós temos um jogador de bom pressa esse papel mas duvido que o Conceição concorde que é o Tomás mas lá está que sou eu para dizer que o Conceição não concordo ele já fez isso com já pôs a jogar jogadores que eu achava que ia ser muito mais difícil jogar com ele portanto mas eu acho que isso também é uma e é bem lembrado é uma característica fundamental do Conceição e só demonstra todo o trabalho que é feito porque depois é aquilo que o PIS dizia as coisas não parecem que surgem do nada ou de inspiração do jogador não parece tudo bastante trabalhado e isso é uma característica muito boa do Conceição e é um equilíbrio muito instável entre estas coisas e que ele para já tem conseguido fazer porque estas coisas de estar a mudar dentro do próprio jogo ou mudar de jogo para jogo de esquema tático ou de lançar alguma anarquia e sobretudo se tiver jogadores menos inteligentes é possível que não funcione mas eu não vejo isso na equipa por isso se ele consegue implementar todas estas mudanças todo este travestismo tático que eu estou sempre a inventar novos termos para para definir isto se ele consegue que isto não se transforme numa confusão opa houve jogos em que aconteceu não é houve jogos em que aconteceu eu lembro por exemplo ano passado o jogo da Luz que ele fez certas alterações a certa altura que nós estávamos por cima do jogo e de repente quase que o perdíamos mas é muito raro isso ganhamos o João Mário como lateral direito ah sim sim é verdade mas é pois lá está mas às vezes de vez em quando surge se calhar que o PP também surgiu assim com uma coisa de género mas lá está aí estamos na dúvida se atacávamos ainda o primeiro do Sporting ou segurávamos o segundo do Benfica então não estava com bem as medidas foi logo continuou a meter acho que até no teu filho não é? o Chico para o extremo direito continuou a atacar e eles depois quase até que marcavam assim num contra-ataque porque nós estávamos completamente abalanceados para o ataque acho que desta vez eu até o critiquei aqui por causa disso devia ter tentado segurar aqui o empate mas isso lá está mas acho ele consegue fazer isso para já consegue fazer isso bem portanto conseguindo é fantástico ter uma equipa capaz de se transformar durante o jogo e causar problemas inesperados ao adversário acho que é fantástico e é uma das boas características do Conceição muito bem olha vamos ler mais um bocadinho que isto está nos 45 minutos ver se não passamos a uma hora pelo que o Pixo fala também um bocadinho continuando então com os comentários Gonçalo Calçada Sérgio Conceição é o seguro desta administração se ele sair podem fechar a porta Guilherme Fronseca primeira época em que Conceição ouve os seus críticos e coincidência ou não época em que praticamos melhor futebol apesar de ainda ir comentando apesar de ainda ir cometendo alguns erros com o jogo de Alvalade para o campeonato e Liverpool em casa melhorou muito este ano que fique mais alguns e depois deve ser anos mas se o comentário não continua fica por aqui portanto está aqui um exemplo Guilherme Fronseca Azul que também já falamos tens de começar a ler os comentários antes lá mas assim não se calhar não falo como falei exato exato não este claramente é um exemplo do 8 que passou para o 80 não é e eu não acho que seja ouvir os críticos acho que nós possivelmente passamos do do 30 para o 50 talvez mas eu estava aqui de andar e o Gonçalo é Gonçalo Calçada não é que tu disseste é um bocado é uma declaração um bocado pá extremista mas que tendo tendo se calhar concordar um bocado com ela tendo em conta os 4 anos anteriores e portanto pá não sei se é o garante não sei se pá o Porto acreditar que o Porto não vai acabar com o Sérgio Conceição haverá com certeza outros treinadores que pode ter sucesso mas isto estava a levar uma tendência que não estava a ser muito boa e de facto isto perante todas tudo aquilo que nós já passamos em consequência de maus atos de gestão sem dúvida alguma que o Conceição tem vindo a tapar muito buraco deixe-me só ler mais um bocadinho antes de continuar a dar mais alguns bitais estava à procura da continuação do comentário do Guilherme Fonseca mas não termina mesmo ali que fique mais alguns dos anos Arenjota ui tanta coisa são 5 anos em contexto difícil mas em que faz 85 pontos de média evita o penta do 5LV faz desmoronar a estratégia do principal rival várias vezes despede por lá três treinadores principais Rui Vitória Lás e Jorge Jesus tudo isto a fazer ressurgir o ADN do clube do clube e a safar o couro da administração camaleónico ganha em longo bol corre bol e tica e taca a Porto e com uma sede de ganhar absolutamente insaciável aquele espírito de no final de uma vitória já estar a pensar na próxima é Porto e Sérgio Conceição é Porto Sérgio Conceição é ganhar é isso Sérgio Conceição é ganhar para mim refiniu o conceito de jogar bem não é o bonito as triangulações e os cabritos é o jogar sem bola o rigor do posicionamento a velocidade da reação a velocidade que imprima o jogo o andamento que em Portugal é difícil de acompanhar e finalmente é o fazer jogadores mais Fábio Vitinho Otávio Sérgio Oliveira Evanil Santarém João Mário e faltam muitos todos eles são hoje melhores porque passaram pela exigência do treinador o trabalho diário sempre é top não é um homem fácil de durar mas 5 anos é pouco venham mais 10 a ferga-se estamos aqui a falar há tanto tempo estás bem está aqui está aqui resumido resumido Aranjota pronto muito bem Paulo Figueiredo mas conseguimos encontrar jogadores que quando não evoluíram ainda há bocado falei de dois mas isso vem a encontrar sempre ou melhor não é questão de não evoluir é questão de ser de contratações falhadas pronto apostas falhadas as coisas vão ser tão caras não é? não nos podemos dar ao luxo de dar 20 milhões pelo Oliver e não terá proveito dele de dar 12 milhões por 50% do Nakajima e não terá proveito dele não é? há coisas que depois tu acabas por não conseguir controlar eu consigo compreender muito mais o Nakajima não ter dado do que o Oliver se calhar se calhar por gostar do Oliver e o Nakajima nunca ter mostrado nada especial aqui no Porto mas pronto é o que é é um nível mais baixo que são do Lume esse já é um jogador conhecido teoricamente sim o Lume é outro exemplo ao invés ao invés tens o foi caro ao invés tens o Herrera não é? o Herrera que hoje Jesus só queria ver pelas costas e consegue tirar dele é acabar com aquele golo na luz mas fez dele um jogador que nunca tinha sido nos 5 anos anteriores que tinha estado aqui no Porto o Herrera tens muitos casos muitos casos olha vou continuar e acabar para então dar-se uma para vocês um ponto de final então a este episódio Paulo Figueiredo o treinador que mais sente o Porto e que nos representa Hugo Ferreira faltamos a ganhar mais que os outros e saímos do fair play financeiro estes são os 5 anos de Sérgio Conceição resumidos-lhe uma frase nem sempre o futebol foi champanhe mas sempre foi para ganhar e ser Porto é acima de tudo isso dar tudo para ganhar obrigado Sérgio Ana Batista um dos melhores treinadores da história do Porto e este neste caso já com dados digo eu e por último Porto 1973 revejo-me a 100% nesta crónica do Vila Polca e fazer omeletes com poucos ovos mais mérito teve ainda e coloca aqui o post do Vila Polca Vila Polca que é da nossa geração em termos de blog eu acho que ainda queríamos primeiro mas se não foi primeiro andámos dois ali perto 2006 eu vou só entrar aqui no post que eu há bocado já passei os olhos e tirei pelo menos a parte aqui mais relativa ao Sérgio Conceição e diz aqui para além de ter a mesma vontade de ganhar que o mais apaixonado dos adeptos do Futebol do Porto Sérgio incorpora algumas máximas que desde há muito tempo me habituei a ver como lembras do que é ser Porto e depois tem aqui algumas frases que tem sido Sérgio a fazê-las exagerando até podemos perder os jogos todos mas nunca podemos sair do campo sem a consciência que fizemos tudo para ganhar mesmo quando temos derrotas que deixam marcas não podemos ficar prostrados baixar os braços lamentar a nossa triste assina não temos de sacudir a tristeza reagir rápido e ganhar o jogo seguinte somos um clube de resistentes e não de desistentes temos a obrigação de acreditar até ao fim o portismo não se apregou ou pratica-se até podemos estar descontentes com algumas muitas coisas mas não damos o flanco quando tocam no Futebol com o Porto aí não há divisões cerramos fileiras estamos unidos na defesa do nosso clube dos que tenham sido as frases do Sérgio ou então são exemplos de frases a Porto mas eu acho que algumas delas lembram do Sérgio dizer em algumas situações pelo que do Sérgio não é este e pronto foi a parte que eu retirei então do texto do Vila Pouca alusivo mais ao Sérgio e este sentimento de Porto Pixo queres concluir aí mais alguma coisa com estes comentários que não sim de uma maneira geral acho que vão ao encontro daquilo também que nós dissemos porque lá está estamos a finalizar uma época super positiva em que damos ao maço aos nossos adversários podemos também ter abordado mas isso deixamos para outro episódio para falar da prestação europeia que agora ficou sem saber que também ficamos à frente do campeão italiano mas isso pode ficar para outro episódio aquilo também foi a nossa época mas foi e claro e é normal depois de uma época destas haver todo este tipo de elogios e eu agora estava-me a lembrar porque fizeram também algumas referências eu estava-me a tentar lembrar de guardar o nome mas depois acabo por me esquecer mas neste caso foi a Ana Batista Ana Batista que diz que é um dos melhores treinadores na história do Porto e tu referiste isso e lembrei-me logo quando Pinto Acosta disse que é o novo poderoto ou revejo e ele foi muito criticado por isso e agora parece que cada vez mais se concretiza isso eu não quero entrar por aí porque nós não somos a geração do poderoto e até acho muito injusto este tipo de comparações só para tu veres eu no domingo estive a ver um bocadinho do Porto de Lucente mesmo lá no Estado de Dragão e estava a dizer ao meu filho ao Diogo e eu vê lá pá tu jamais passei pela cabeça que tu ias ter a oportunidade de ver aqui no Ralvado do Dragão o melhor jogador do Porto de todos os tempos e ele quem? quem? olha o que está na bola é o Deco é o que tem agora na bola é o Deco não sei o quê eu tive um cão que se chama ele Deco só por causa do Deco portanto é o Deco opa mas é eu próprio estou a dizer isto mas acho até injusto porque de certeza o meu pai que nem sequer é portista mas cara ele vai dizer como para ele o melhor jogador do Porto sempre foi para aí olha o Oliveira ou vai dizer que foi o Madger não é o Madger ou o Luz não vou dizer que foi o Futre só teve um ou dois anos percebes? eu quando era puto tentava o Futre não é? o Bibote queres ir mais longe o Cubilhas opa é muito injusto este tipo de comparação mas não há dúvida que pronto o que ele está a fazer pronto todo este contexto é como é como a Ana Bata estava a dizer se calhar vai ser considerado um dos melhores treinadores do Porto se calhar da história não é? devidamente contextualizado acho que já não é capaz e aí quando eu disse é preciso contextualizar muito é isso pois quando estava a dizer dados é porque estava a ver estatísticas há dias e pronto e os números já falam por eles é a sequência de vitórias é a sequência de jogos sem perder triplos de anos à frente do clube as duas dobradinhas as duas dobradinhas o que mais ninguém conseguiu opa é tudo é mais alguma coisa não é? e estava só a dizer essa cena do jogador e de ser muito relativo pronto só que um pequeno a parque eu até e não fui ao estádio infelizmente por várias razões mas também faltava isso faltava a vir a vir de Braga para ver o jogo de veteranos não mas olha só a cena do Beco dava e o cheirinho que deu ali era fantástico mas mas estava um tipo depois eles estavam a comentar com alguns tipos e com o pessoal que estava lá e depois vinha-se essa diferença geracional e então estava a falar com um que disse ah deve ver o Deco espetacular foi pena ele só ter estado aqueles dois anos em grande nível no Porto ter estado daqui pouco tempo e eu vinha logo a fazer as contas dois anos não ele teve seis anos e pronto sim mas o grande nível era quando ganhávamos é que nós tivemos três claro não mas eu achei também que era um bocadinho mais novo do que nós e pronto e nós apanhámos ali a parte os nossos 19 anos sem ganhar que foram esses três e agora pronto mais recentemente esses quatro deveram o Deco jogar ele ainda esteve no Penta sim 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 é isso é seis anos é cinco anos e meio mas é e chegou a fazer meio campo com os Alvites portanto isso opa isso era uma equipe era meio campo para a Frentex não mas tinhas um gajo de trás agora não estou a ver quem que era mas eram três não eram dois era depois na meia direita e na meia esquerda dos Alvites e estava a entrar em Santos a partir de tudo é talvez Paulinho e Paulinho Santos sim podia ser podia já ser outro não sei se um da Oriva ou algo do género mas está aí a faltar os anos está aí a faltar a confusão portanto só por isso e pronto lá está a minha eu tenho vários ídolos também estava a fazer essa retrospectiva tipo entro com o Gomes depois o Gomes vai para o Sporting fica ali um bocado órfão e comecei a ser o Domingos mais ou menos mas o Domingos ainda estava a aparecer entra ao branco e passa a ser branco claramente porque fiquei deslumbrado pelo gajo mas depois volta a ser Domingos principalmente nas épocas do do Bobby Robson e depois é aí sim entra a fase do Deco há ali um período sem nenhuma referência um pouquinho mas depois entra a Deco e Deco pode vir um Lucho mas agora para nós que vimos ali crescer vai ser sempre o Deco para nós estou a falar para mim mas pode ser assimilado da vossa parte e pronto vamos encerrar pronto queres dar aí uma nota final estamos mesmo a concluir aí uma hora sim eu tinha pensado em duas coisas mas são temas são temas longos e se calhar se isso é para ficar numa hora depois falamos disso mas é mas posso dizer quais eram os temas era esta questão de que se falou aí de que de que de facto o Conceição já é já é um bocado assim já tem uma moral acima de um treinador normal o que o que advém de duas coisas advém do do sucesso mas mas o sucesso dele é ao longo de um período mais longo do que os últimos treinadores não é e porque os treinadores que se tiveram mais tempo depois acabaram por não ter grande sucesso no final o Sualdo eventualmente mas o Conceição já está já está mais tempo portanto isso seria natural que ele já estivesse num outro nível porque está há muito tempo e está a ganhar mas há há um outro fenómeno que é a degradação olhos vistos da reputação da da direção por muito que por muito que as pessoas ainda olhem para o para o presidente como uma figura mítica opá as pessoas tentam tentam ir retirando um bocadinho o presidente da crítica geral que se não fosse o presidente nesta nesta altura a crítica à direção era uma coisa à Sporting não é? neste momento porque o que se vê esta história de ter de vender o Dias por um valor relativamente baixo a meio da época que podem 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 em causa a própria época não é? também já foi falado aí nos comentários opá isto a cotação da direção na cabeça das pessoas está está um bocadinho em baixo mas isso em si até poderia ser até problemático não é? um treinador que tem uma uma reputação acima da direção tipo assim um bocado uma inversão da da hierarquia não é? mas eu até pensava nisso às vezes normalmente ponho-me a pensar na própria sucessão do presidente que até seria depois é que não querias sofrer por antecipação não, não não quero mas por acaso ele fala cada vez mais disso mas eu ponho-me a pensar que tipo eu acho que vai doer sempre não é? não vai sofrer por antecipação é estúpido mas vai doer sempre mas imagina se faz a transição durante uma durante um Ferguson já não doia tanto não é? e é por aí que eu penso mas é um cenário impossível porque o Ferguson treinava o United não é? o Conceição treinava o Porto por muito que seja o nosso clube o nosso clube opá na hierarquia dos clubes ao nível mundial opá acho que o Sérgio merece melhor o Sérgio merece melhor e portanto por aí opá eu querendo o bem do clube percebo que mais tarde alguém vai acordar para a vida e vai perceber que realmente alguém tem alguém tem que pegar nele há um clube grande tem que pegar nele porque não faz sentido até agora está aqui está aqui este diamante escondido não sei eu acho que é uma questão de os timings não têm sido corretos as coisas não estão a aparecer no momento certo e só acho que simplesmente temos tido alguma felicidade ou até esta história de ganhar um ano e perder outro mas acho que que a malta está os scouts de treinadores aí das ligas Big Five e sobretudo os clubes de topo estão muito andam a nanar e a propósito disso o segundo tema que é que eu adoro que é esta história de que fala-se do Conceição para provavelmente podia ser mentira para o Paris Saint-Germain a malta toda assim a pensar que eu ia ser feias não, não dá o Conceição não dá mas não dá porquê não é? porquê? mas há tantos argumentos nós já sabemos mas ia ter dificuldade em pôr os meninos a correr é isso? os egos e não sei o que há esta história de que agora há esta teoria que eu acho pioneira de que só um gajo como o Zidane ou como o Ancelotti só um senador é que consegue pôr mão naquela merda opá não percebo mas tu não achas que o clube tem esse perfil? não há vários treinadores de topo que não têm esse perfil de senadores o tu só tem esse perfil? não achas que o gajo a contratar o Conceição não era uma forma de castigar os jogadores que vão ficar lá no Paris Saint-Germain tipo é ah é é toda hora vais ver como este tu agora vais ver como este mas era aí que eu queria chegar a ideia pré-concebida das pessoas continua o Conceição vai ser sempre o treinador do grito claro o gajo conflituoso não sei o que e ignoram o facto dele ter gerido o ego do Marega porque é um bom teste para o PSG mais ou menos porque ele geriu isso mas em tom dela foi tomar logo bem mas é isso o que é que é mais difícil lidar com um gajo que tem um ego gigantesco mas tem razões para ter um ego gigantesco ou lidar com um gajo que tem um ego gigantesco e não tem razão nenhuma para ter um ego gigantesco não é? está completamente doido tipo julga que é o novo mas agora que já disseste os dois temas que vamos depois abordar deixa-me também dizer-te uma coisa que eu adorei que só soubo hoje não sei se soube para as notícias hoje não sei isso porque e a propósito do Neymar porque o Neymar também acho que até agora no final da época acho que até foi de feiras mais cedo nem ficou para o último jogo acho que ou vou assim mostrar qualquer mas hoje fiquei a saber que que o Grimaldo e o Benfica são de costas voltadas não sei se vocês ouviram essa notícia porque ele já tinha ele não jogou a titular na Madeira que acho que foi o penúltimo ou já não sei ou nos últimos jogos quem jogou até era aquele sim foi penúltimo mas ele jogava quem jogava até era aquele o Sandy Cruz certo mas ele não jogou na Madeira jogou em casa contra nós e depois voltou a não jogar e voltou a não jogar mas ele pensava que não ia jogar e então marcou a viagem para a Espanha no dia desse jogo de manhã portanto ele marcou marcou o dia de regresso para a casa dele para as férias em Espanha no dia desse jogo de manhã porque tinha de certa forma ele pensava ele acordado do género não estou aqui a fazer nada para o último jogo e assim é da maneira que aproveito já este dia e bom quando sai a convocatória que eu até fiquei admirado da convocatória nesse tipo de distrito tal que sai lá e é preciso olhar para a convocatória ou algo do género saiu o nome dele então ele desenhou um risonho e meteu brincadeira escreveu isto brincadeira então acho que já estão a dizer que o gajo vai ter que ir embora se calhar puseram no grupo dos defesas e por isso ele achou que era brincadeira porque ele defendeu para a quente muito bom aquilo era uma casa ardeira o Benfica este ano mesmo no livro de compromisso zero portanto também vai ser engraçado ver o que é que se vai passar para aqueles lados mas pronto já são contas de outro Rosário esperemos que desta vez o Conceição se adapte mais cedo sim está feito Prata queres anunciar aí o próximo episódio vamos fazer os vamos fazer os os tops não é depois não sei não sei tu querias convidar sim sim tu querias convidar a malta a participar não é depois o Lama exposto a qualquer coisa para vocês dizerem mas isso se calhar se for para nós falarmos temos que pedir os tops com alguma antecedência não depois fazes como és lês não é tipo dizemos para aí três ou quatro organizamos por números e eles expõem mas como se faz no Twitter mas eu sei que tu és uma alma tu és és uma alma velha que não está muito dentro destas coisas mas eu acho que isto é normal eu também não sou também não sou do melhor que há para aí mas por exemplo tu conseguiste és uma alma velha mas conseguiste arranjar aí um conteúdo para viralizar este fim de semana não é? é verdade já andava por fazer já muito tempo e lá pude buscar o vídeo a malta chorou a malta chorou as lágrimas caíram profundamente quando viram aquele jovem loirinho a festejar ali no meio em cima da mesa em cima da mesa mas no vídeo parece mas sim quando era puto era um bocadinho mais loiro mas aquilo era a minha casa e eu só vim cá para baixo quando o jogo terminou mesmo pronto e o que eu me lembro desse jogo é ao intervalo estarmos a perder tirar a roupinha vestir o equipamento em frente da televisão a rezar ali pelo menos o início da sua parte e o resto o resto já sabe tudo e desde então porque este é o equipamento desde então este é o equipamento mas aquele equipamento nunca mais o vi porque eram aquelas camisolas que jogava quando jogava no Lapa aquelas camisolas mangas curta incrível se chovia mais 10 quilos em cima quando chovia mais 10 quilos em cima e eu que sou um gajo que guardo guardo essas cenas tipo que relembro alguma coisa por causa disto e disto e essa camisola nunca mais ali e pronto é a diferença do que é para agora agora é tudo equipamento de toda a época e não sei o que eu segundo e terceiro naquela olha para ter uma camisola azul e branca viemos-nos à rasca mas pronto está feito então regressamos 2h8 mais ou menos ok segunda-feira está aí é isso um abraço um abraço até já e Bager pode ter o golo o remate e o golo retorna o Porto é jogada genial de Bager acho que o Bager merece o carro merece a empresa merece tudo nesse class que efetivamente o lance tão gênio consegue ter o o o o o o o o o Obrigado.